Aparece Eusébio, também Arley, e Arley pé direito, joga um bolão na esquerda, pro Vicente, pé esquerdo, cruzamento! Gol do Ceará, Thiago Humberto, número 10, na marca dos 21 minutos desse primeiro tempo, tabelinha feita, e Arley Vicente, o Vicente cruzou pro Thiago Humberto, por todos os ângulos, pra você curtir o primeiro gol do jogo, o gol do Ceará, e a dancinha do João Sorriso, bonequinho do esporte espetacular. Tá na cara que o Vicente vai passar por ali, e assim mesmo ainda toma sufoco. E agora quem passou foi o Feltra, aqui na esquerda, tenta fazer a finta em cima dele, a marcação do Adriano, vem cruzamento, vem bola na área, chegou o marcão, pé esquerdo, cruzamento, vem bola pra área! Gol do Atlético! Anselmo, número 11, o torcedor do Atlético comemora no Estádio Serra Dourada, jogada praticamente semelhante, começou pela esquerda, a bola do marcão, o cruzamento, o Anselmo foi lá em cima, no segundo andar, e nem comemorou, né? Por todos os ângulos, pra você curtir, na marca dos 25 minutos, o João Sorriso... Atlético Mineiro, faz a bola chegar no meio, quem aparece pra jogar é o Anselmo, o torcedor do gol, o Anselmo vem no Adriano, Adriano, pé direito! E aí, do... Gol do Atlético! Adriano, número 2! Ele recebeu na entrada da área, na diagonal, bola rasteira, por todos os ângulos pra você curtir, e passou entre as pernas do Vicente, comemorando o Adriano, foi lá, comemorou com a torcida, agora comemora com seus companheiros, e o Atlético, na marca dos 38 minutos desse primeiro tempo... Marcão, desce aqui pela direita, já se mandou por dentro, já recebeu ali o Bida! Gol do Atlético! Bida, número 7! Na marca dos 15 minutos, o garçom Marcão fez isso, ó, um presentaço pro Bida, e o Bida foi lá, procurou a nossa câmera, e balançou, embalou o Neném, por todos os ângulos pra você curtir, o gol, a comemoração dos jogadores do Atlético, você merece tomar água, tome a vontade, ele se refresca, sem a presença do Astro Rei. Em cruzamento na direita, do Adriano, vem bola na área, vai lá em cima, sobe de cabeça, tirou o Anderson no biso, o rebote do Vitor Júnior, põe a bola por dentro, sobrou pro Marcão, pro Marcão, pro Marcão, a bola voltou! Gol do Atlético! Anselmo, número 11! Na marca dos 29 minutos, o Anselmo tocou do Marcão, o Marcão ficou na frente do Fernando Henrique, que defendeu, e a bola voltou pro Anselmo. Aí o Anselmo, com tranquilidade, olhou, tocou, por todos os ângulos pra você curtir, o quarto gol do Atlético, o segundo gol do Anselmo, e é de goleada a vaga de Vilaron, o Atlético!